Causas e histórias do Rio Grande, a gente está vindo trazer o nível do Rio Grande A água está uma bala esses dias, viu? Olha o tanto de canoa pescando E apareceu cedinho, nessa segunda, né? Vai passar na terça Subiu bem no pilar aqui Não tampou o pilar, mas subiu bem A água subiu bem no Rio Grande Nessa segunda-feira, né? A água está correndo bem, trazendo o nível Enquanto não cobrir esse pilar aí A navegação para cima é pelo caminho, né? Quer dizer, não quer dizer que vai bater Mas tem que andar pelo caminho, né? E para baixo a navegação já está mais tranquila com essa subida aqui Mais uma subida que deu, né? Bastante água descendo, água descendo com força E é isso aí Vamos lá, olha a corredeira que está aí para cima Como é que ela está presente aí O pessoal está cascando e apareceu Valeu, galera! Causos e histórias A gente vai dar uma passadinha ali Primeira semana de pesca Nós vamos mostrar o que movimenta o turismo O que movimenta aqui em Planura O tanto de pescador que tem, né? Dia de semana Vamos mostrar isso para vocês agora mesmo Logo após o nível do Rio Quanto de pesca O que é que quer dizer? O que é que quer dizer? O que é isso? Paraná 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 Legenda por Sônia Ruberti